Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família! Hoje estamos aqui novamente pra trazer pra vocês mais um incrível vídeo aqui pro canal de Minecraft. Só que dessa vez Little Paulo se transformou em um simbionte do Venom porque nosso objetivo hoje é tentar entrar dentro meio que dos animais, tá ligado? A gente vai possuir aqui os animais com o poder do simbionte Venom e a gente vai ver o que eles vão ganhar, como que eles vão ficar e a força que eles vão conseguir. Só que hoje qualquer coisa, se você ainda não deixou o seu emoji do ETzinho aqui nos comentários, deixe agora, fechou? Gente, vamos lá mano, porque o ETzinho tá aqui firme e forte, né ETzinho, daquele jeito. Aliás gente, tá vindo uma surpresa pra vocês em relacionada ao ETzinho, mas isso é futuramente, tá bom? Só joguei no ar aí, né? Olha só gente, primeiramente eu preciso meio que entrar aqui dentro de alguns animais, né? Só que vamos dar uma olhada aqui ó, tem um tigrizão aqui cabuloso, beleza, beleza. Ó, ali na frente tem o Timão, é o Timão esse aqui, não é? Ou é o Pumba? Eu não sei agora, eu não sei, eu acho que é o Pumba na verdade. Mano, isso aqui galera, é um javali cara, dá pra enxergar dentro de um javali pra meio que descobrir o que que acontece, né? Seria bacana. Ó, ali tem um ursão da morte mortífera, vamos dar uma olhada em quais outros animais, né? Porque a gente tem que analisar aqui e evoluindo meio que, é, é, sabe assim, meio que subindo assim e tudo mais na cadeia alimentar, né? Ó, vamos dar uma olhada, ó, ali tem um lobo, o lobo é legal também, gente, ó, e tem um elefante aqui, mano. Será que tem algum animal aquático? Que eu vi que tem meio que aguinha aqui antes de começar o vídeo, né? Ó, tem tubarão também. Tá, e a gente já encontrou vários animais bacanas aqui, cara. Mas eu acho assim, que o mais fraco até agora é meio que nosso querido amigo Timão e Pumba ali, né? Que, como eu não sei o que é qual, eu vou falar Timão e Pumba porque um dos dois eu acerto. Mas, mano, vamos lá então que a gente vai ter que entrar dentro de um javali com o simbionte do Venom, galera. Só que antes a gente precisa vencer eles também, né? Só que eu posso fazer a seguinte coisa, eu posso meio que batalhar contra um e entrar dentro do outro, entendeu? E esse seria bacana, né? Vamos jogar então aqui, ó, meio que nada mais e nada menos do que a própria teia do Venom aqui e tudo mais, né? Vamos utilizar aqui, ó, o nosso poder de jogar um simbiontezão aqui na cara dele. Ai, meu Deus, eu vou morrer, velho, na minha forma de simbionte que eu sou muito fraquinho ainda, gente, ó. Joguei o simbionte no chão, ok, ok, vou fazer aqui uma lâmina e tudo mais, uma lâmina poderosa. Cara, a minha visão é muito ruim por ser um simbionte ainda, velho. E eu tô com fome ainda, gente, eu tô com fome no joguinho, cara. Pelo amor de Deus, ó, calma, 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 calma. Joga ali, ó, deixa ele na teia do Venom e... Eu morri, né? Legal. Legal, Paulinho, tu morreu aí, você não conseguiu nem literalmente entrar dentro de um animal ainda, cara. Qual foi, Paulinho? Tu tem que melhorar, hein, cara? Tu tem que melhorar aqui. Ai, meu Deus, eu mexi com outro, gente. Não era pra ter mexido com esse aqui, não. Mas tudo bem, a gente conseguiu vencer ele e dá só uma olhada, a gente ganhou os poderes dele, né? Só que eu ainda tô de simbionte, porque eu precisava dos poderes dele pra meio que entrar agora dentro do corpo e tudo mais. Ó, vou entrar dentro do corpo desse aqui ainda, cara, quero nem saber aqui, ó. Bum! Galera, contremple, meu, que nada mais e nada menos do que o poderoso Timão e Pumba modo Venom, cara. Olha isso, que louco, gente. Conseguimos a primeira transformação. E o mais legal é que como a gente é o Venomzinho aqui, ó, daquela Joga que é naipe, meu, que ele fica ali do ladinho com a gente, né? Mano, vou falar o seguinte, galera, ó, só de eu entrar no corpo dele eu já ganho mais vida do que normalmente, né? E agora, cara, qual será que é o próximo animalzinho que a gente pode meio que se transformar aqui, né? Cadê o ETzinho, cara? Cadê o ETzinho? O ETzinho, tô cabeçudo. Eu tenho essa cápsula aqui, cara, caso você me atrapalhe aqui e fique entrando na minha frente, eu meio que consigo meio que prender o C, né? Mas aí que tá, gente, eu tô com fome, cara, eu precisava meio que se alimentar de alguma coisa. O que que será que... Eu acho assim que... Esse aqui deve comer mato, velho. Vamos comer mato aqui, ó. Opa, deu certo, gente. Se a gente comer mato, a gente consegue meio que upar a nossa vida aqui, ó. Ok, ok. Ai, graças a Deus, velho. Pelo menos a gente já sabe o que que ele come, né? Beleza, beleza. Ó, vamos testar aqui quais são os poderes, então, de um javali, ó. A gente tem um knockback porque o javali, ele tem meio que dois tipos de dentão, assim, né? Que ele fica assim e dá um knockbackzão cabuloso, né? Beleza, e ele tem mais um poder. São dois poderes. Ah, a gente aumenta a nossa velocidade, gente, porque esse bicho aqui, ele é muito rápido, velho. Só que a nossa visão é muito pequenininha. Aí tem meio que fica preto do nada porque, olha, dá mó zoom, mano. Quando a gente entra aqui dentro de um matinho, né? Mas tudo bem, ó, porque agora, galera, que a gente tem a força de um javali, a agilidade de um javali, a gente pode tentar enfrentar um lobo, porque a gente vai conseguir entrar com um lobo, meio que, na verdade, entrar dentro do lobo com o poder do simpionte, cara. Então, vamos lá! Vou jogar uma super teia aqui nele. É, eu tô muito ruim de mira aqui com a teia do Venom, cara. Pera, para Deus. Pera, para Deus. Tá, a gente vai ter que chamar ele aqui para rixa aqui, rapaz. Aí, ó, vamos lá, ó, dá-lhe um soco nele. Nossa, olha o knockback a gente dá mesmo, gente. Nossa! Na verdade, eu vou fazer... Ah, eu não tô enxergando nada. Aí, ó, vamos fazer dois. Dois de nós. Dois de nós aqui, ó. E vou jogar... Eu vou morrer. Nossa, o lobo é muito forte. É, o lobo é muito forte. Caraca, mano. Tá, é. Querendo ou não, a gente é meio que alimento para lobo, né? Querendo ou não. Por enquanto. Mas tudo bem, isso aqui vai mudar, viu, lobinho? Isso aqui vai mudar porque, ó, o meu knockback aqui é gigantemente gigante, cara. E eu consigo aqui, ó, aumentar a minha velocidade e também eu consigo te dar um knockback maior ainda para você ficar mais preso. Nossa, nesse lugar. Ai, meu Deus, eu mexei com dois, gente. Tá, eu vou ter que puxar aqui a lâmina do simbionte do Venom, né? Mano, do mesmo jeito eu acho que eu vou morrer, cara. Nossa, nossa! Não vou, não vou. Olha isso aqui, gente. Olha a trap que eu fiz aqui, rapaz. Melhor que eu, só eu duas vezes aqui, rapaz. Ah, não. O que aconteceu? Eu bati no E-Tzinho? Não, não, não bati no E-Tzinho, não. Venceu o lobão, gente. Venceu o lobão e morri para a minha própria simbionte, cara. Aí, ó, ganhei aqui os poderes e tudo mais do lobo, né? Agora, a gente vai entrar dentro do corpo daquele outro lobo que a gente começou a batalhar aqui com ele, ó. Calma aí. Ai, meu Deus. Calma, eu caí na minha simbionte. Ah, bati nele de novo, véi. Mas tudo bem, ó. Calma, um, dois, três e... Bum! Entrei dentro do lobão, gente. Ok. E com isso, dá só uma olhada no lobo simbionte Venom. Olha isso, gente. Que louco. Ah, eu morri para o lobo de novo, véi. Caraca, esses animais aqui são muito fortes, véi. São uns animais malucos, rapaz, ó. Mas, mano, olha isso que irado que a gente ficou aqui, ó. Nossa visão já aumentou. Isso é melhor. Meu Deus, olha o barulho que o lobo faz, véi. E esse aqui é o lobo Venom, gente. Olha que top, mano. Quando a gente coloca aqui o simbionte meio que dentro do animalzinho aqui, né? Eterzinho, eu vou tirar você, cara, porque você está me empurrando aqui. Mas fica tranquilo que no final do vídeo eu coloco você de novo, né? Ó, vamos testar aqui quais são os poderes do lobo. Ó, eu já consigo sumonar aqui, galera, uma espécie de lobo ajudante aqui, ó. Espiritual, tá ligado? Muito louco. Tipo um lobo fantasma. Ai, meu Deus. E também... Meu Deus, caraca, eu consigo fazer uma alcatéia. Top. Top. Só que a minha alcatéia morreu tudo. Porque deu errado a primeira vez, né? Mas agora, galera, que eu tenho os poderes de um lobo, consigo fazer minha alcatéia, talvez eu consiga batalhar contra um tigre e entrar dentro do tigre, né? Então, vamos lá. Estou esperando aqui para conseguir puxar minha alcatéia de novo. Cadê meu lobo? Ai, eu perdi meu lobinho, né? Tá, tudo bem, ó. Alcatéia, ok, e lobo da morte mortífera. Gente, unidos seremos mais fortes para batalhar contra esse tanque gigantesco tigre maluco. Vai lá, gente, rebenta ele para mim aí, cara. Rebenta ele para mim aí, que é nóis, hein? Mano, eu não vou precisar fazer nada, olha isso. Caraca, mano, ter os poderes do lobo, simbionte, é muito poder, velho. Ai, do mesmo jeito eu morri. Caraca, mano, que bicho forte, velho. Pelo amor de Deus. Se bem que é uma mordida de um... Eu me prendi. A mordida de um lobo não é brincadeira, né, gente? Tá certo, tá certo, não tá tão errado. Mas os meus lobinhos conseguiram vencer para mim e com isso eu ganho aqui os poderes de um tigre. E com isso eu posso entrar dentro desse tigre aqui, me transformando em um tigre muito mais forte. Nossa, olha o tanto de vida que ele tinha, gente. Meu Deus, mas olha isso aqui. O tigre simbionte Venom. Mano, que brabo. Caraca, agora eu não morro tão fácil, não, família. Agora eu não morro tão fácil, velho. Eu acho. Porque agora vai evoluir, né? Se a gente conseguir meio que se tornar um tigre, a gente vai ter que lutar contra o outro cara que tá lá no topo da cadeia alimentar, que é nada mais e nada menos do que um urso. Mas tudo bem, né? Vamos lutar contra o Zé Comé, mas antes vamos ver quais são as habilidades aqui de um tigre. Eu já vi que a gente consegue aumentar a nossa velocidade, porque o tigre, ele é muito veloz e ele caça, né, gente? Ele é um caçador nato, mano. Você tá maluco, filho? Tá maluco. Né, Venom? Né, Venom? Nós somos Venom. Ó, caraca, até doeu minha voz de fazer isso aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Ó, mas vamos lá. Eu consigo soltar aqui, ó, um poder que é uma mordida. Que louco! Eu consigo dar uma mordidona, gente, de tigre. Beleza. É por isso que ele me matou fácil, né? E também, olha só, eu tenho a visão de um predador, gente. Moleque, eu consigo saber aonde tá todas as presas, possíveis presas aqui, né? Ok, 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 ok. Vamos lá, então, porque o tigre Venom, a gente aqui, ó, se transformando no animal tigre Venom. Vamos batalhar contra o Zé Coméia, moleque. Pelo amor de Deus. Ou se o povo, tanto faz. Vamos lá, ó. Pou, joga. Eu errei. Peraí, joga. Ai, meu Deus. Acertei ele, gente. Acertei nele. Aumento a velocidade. Lasca uma mordida nesse pilantra aqui, daquele jeito, daquele naipe. E vamos lá, mano. Porque eu vou utilizar aqui agora os meus poderes de criar outro tigre aqui pra confundir a mente desse pilantrinha, desse urso aqui do Zé Coméia, entendeu? Ó, acerta ele ali. Joga assim, pionte, no pedal dele ali, rapaz. No pé dele, entendeu? Aqui, ó. Faça aqui a minha lâmina e tudo mais de tigre. E, mano, vamos pra cima, velho. Tá, a gente tanca, ó. A gente tanca a mordida dele. A patada dele, né, mano? Porque o... Meu Deus. Não tanca, não. Ai, meu Deus. A patada dele é muito forte, velho. Mais forte do que um pilantrinha aqui de um tigre, velho. Pelo amor de Deus, ó. Calma. Deixa eu jogar outra teia aqui nele. Ele desviou. Caraca, aqui esse tem sensor aranha, cara. Qual foi? Calma aí, calma aí. É... Deixa eu jogar aqui, então, meio que a parada nele de novo. Joga ali nele também. Meu Deus, gente. É isso, filho, ó. Aumenta aqui, ó. Dá-lhe uma mordida e a gente vai ter que atacar ele de longe, mano. Com o poder aqui do simbionte é tigre e tudo mais, né? Conseguimos, conseguimos. Vamos pegar os poderes dele. Ok. E antes de me transformar nele, galera, eu precisava meio que me alimentar. Cara, vai ser você mesmo, velho. Eu vou me alimentar de você aqui. Eu preciso me alimentar de você. Vou jogar até uma teia. Eu me joguei a teia e me prendi pra ele conseguir me matar, velho. Mas é burra, hein? Mas é burra, hein, Paulinho? Pelo amor de Deus. Tu é um tigre que tem o simbionte do Veno dentro, cara. É, precisa ser mais forte aqui, ó. Mais tanque, entendeu? Mas tudo bem, ó. Pelo menos tem duas presas aqui pra nós depois quando eu precisar meio que me alimentar, né? Vou jogar até mais uma teia. Ah, não consigo, não consigo. Tá, eu não sei usar essa parada aqui, velho. É porque eu sou um tigre, né? É porque eu sou um tigre. Vai, vamos lá. Vamos lá, então. Porque agora a gente que tem os poderes aqui de um urso, a gente pode entrar dentro do urso agora. E aqui entrar dentro dele e se transformar no ursão. Olha isso, gente. Gente, ursão da morte mortífera, moleque. Que louco! Mano, até agora esse aqui é o que eu achei mais irado de todos. Mano, o urso com o simbionte no corpo fica muito irado, velho. Olha isso! Caraca! Será que a gente fica maior do que um urso normal? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Eita, pega. Ó, aproveita que eu já peguei o DNA dele aqui mesmo. Hum, deixa eu ver. Ó, eu acho que eu fico um pouquinho... Não, na real fica do mesmo tamanho. Caraca, mano. Que louco! Olha a diferença, gente. Do urso com o Veno no corpo e o urso normal, o pardão aqui da morte mortífera. Galera, seguinte. Agora que a gente tem os poderes e tudo mais de um urso, a vida dele não mudou. Porque ele, eu acho que tinha a mesma vida e tudo mais do... Ah, eu esqueci o nome agora. Do tigre. É, mas a gente tem os poderes aqui. E eu consigo sumonar o urso pra me ajudar no combate. Que isso, mano. Ó, e também consigo aqui, ó, criar um soco da morte mortífera. Que dá um knockbackzão nele aqui, ó. É porque que eu briguei com ele? Não era pra brigar com ele, não. Eu preciso evoluir aqui, velho. Eu esqueci, eu esqueci. Calma aí, calma aí. Deixa eu comer cenoura aqui, ó. Você vê que o urso, eu acho que não come cenoura. Na verdade, gente, ó. O urso, ele tem uma habilidade importante pro próximo monstro que a gente vai batalhar aqui, né? O próximo animal. Desculpa, eu falei errado. Porque, olha só. Pra quem não sabe, o urso, ele gosta muito de comer salmão. Então, ele é uma espécie de nadador nato, entendeu? Ele nada. Dá uma nadadinha assim, tudo mais. Pra pegar um salmãozinho. O salmão passa, ele vai lá. Ele lasca um tapão, assim. Um little tap, assim, no salmão. E consegue pegar, tá ligado? Então, já que ele caça salmão, o tubarão é tipo um salmão. Só que gigante. E com a mordida muito mais forte, né? Mas, tudo bem. Vamos lá, velho. A gente tem aqui os poderes de se transformar em um ursão da hora, velho. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, fazer aqui um socão da morte e mordida. Meu Deus, um soco já quebrou o poder. Nossa, que que é isso? Que tubarão que é esse, cara? Calma aí, calma aí. Deixa eu sumonar aqui outro urso. Ah, velho. O caudão pra sumonar outro urso é muito grande, gente. Tá. Qual que eu tava lutando aqui, velho? Vai ter que ser isso aí. Que isso, velho? Ele tá batendo de muito longe, mano. Tá, deu um soco nele. Só pra saber qual que é ali, ó. Porque eu consigo meio que... Que isso? Tubarão tá saindo da água, gente. Que isso? Que tubarão que é esse, cara? É o primo do Megalodonte, cara? Pelo amor de Deus. Tá com urso espiritual aqui pra acabar com ele. Joga aqui, ó. Poder aqui do Venom, né? Beleza, beleza. E eu morri de novo. Caraca, mano. Que que é isso, velho? Que poderosa é a mordida dele, gente. Acontece que eu acho que ele tem menos vida, né? Porque isso aqui é um tubarão normal. Não é um tubarão, tipo, branco e tudo mais, né? É um tubarão normal. Então, ele deve ter menos vida, talvez, do que o próprio urso. Eu não tô conseguindo jogar o poder. Aí, ó. Foi. Agora foi. Mas acontece, galera, que ele deve ser um pouquinho mais poderoso pelo simples fato da mordida dele ser mais forte do que a mordida de um urso, né? Ó. Olha isso. Nossa! Consegui! Eu achei que a gente não ia conseguir. Meu Deus do céu, cara. Que tá maluco, fi. Tá maluco. Consegui os poderes dele aqui, então, gente. Deixa eu jogar pra lá. Daquele jeito. O poder de nada mais, nada menos do que um poderoso tubarão. Agora, a gente vai entrar dentro de um tubarão também, ó. Entrei dentro de um tubarão. Ó. A vida dele é bem menorzinha. Mas vamos dar uma olhada. Retira o que eu disse. O tubarão, na forma com o coisa dentro, é muito mais irado, velho. Olha isso aqui, gente. Gente, um tubarão Venom, moleque. Que louco. O Venom tá ali no cantinho também, do ladinho. E olha como que ele fica. Pretão, cabuloso. O olho ali do Venom. Mano, que brabo. A gente nada rapidão também, gente. Tá. Vamos aprender aqui as habilidades de um tubarão. Vamos ver, ó. Eita, deu errado já. Já deu... Tá, ó. A gente consegue conjurar a água, né? Porque o tubarão, ele vive na água. Então, a gente consegue sair pra fora aqui por causa da habilidade do Venom. Ó. E eu consigo conjurar a água aqui quando eu quiser, porque eu fico muito mais rápido, né? Óbvio, porque um tubarão, ele não tem perna, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas olha lá, ó. O que a gente precisa fazer aqui, então? Ó. A gente pode também, meio que, ter o poder de jogar uma flint, galera. Olha isso aqui. Isso aqui é como se fosse o dente, meio que do tubarão. Tá ligado? Ó. Ó, ó, ó. Se liga. Viu? É tipo um dente. Tudo mais fossilizado, velho. Muito louco. Tá. Eu consigo soltar aqui um poder também de bolhas. Ahn... Sendo o tubarão aqui Venom. O poder de respirar debaixo da água, obviamente. E o poder de andar sobre a água, mano. Resumindo, eu tô forte. Eu tô forte. Eu tô forte. E agora, galera, que a gente tem a mordida poderosa de um tubarão, a gente pode morder, talvez, um elefante. E conseguindo, assim, meio que se tornar o animal mais forte e tudo mais. E o mais tanque na forma de Venom. Tá ligado? Vamos lá, gente. Mano, é difícil errar a teia, né? Eu errei. Eu errei de novo. Tá bom. Retiro o que eu disse. Vamos conjurar... Eita, pegando. Vamos conjurar uma água aqui. Beleza. Pra gente ficar mais top. A gente aqui, ó, pode jogar um bubble aqui nele. Meu Deus, galera. Ele é tão grande que o bubble não funciona, mano. Era pra meio que sair dentro de uma bolha, entendeu? Deixa eu tentar jogar ali no tigre pra vocês verem, ó. Pera. Olha lá. É, não funcionou muito bem também, não. Ai, velho. Eles têm garra, né? Esqueci disso. Eles... Ai, meu Deus. Que bicho forte. Meu Deus do céu. Eterzil. Vou precisar da sua ajuda, Eterzil. Minha help aqui, cara. Minha help aqui. Tão gigantemente gigante. Ai, meu Deus. Vamos pra água, velho. Na água a gente é mais rápido. Ok, ok, ok. Mano, vai ter que ser... Eu morri, velho. É, eu esqueci que tigre também consegue nadar, né? É ok, ok, ok. Tá, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que jogar o simbionte e tudo mais aqui no pé do... Do mamute aqui, ó. Pô. Beleza. Do Manny, né? E tudo mais da Era do Gelo. Perfeito. Vou conjurar aqui a espada do... Do coisa aqui, do Venom. Ok, ok. E por último, eu vou meio que utilizar aqui o poder meio que dos dentes e tudo mais. Do... Nosso querido amigo. É poderoso aqui. Tubarão, né? Então, ó. Vamos lá, ó. Rebenta ele aqui de utilizar poder, ó. Pô, eu acho que eu coloquei o E-Tzinho na hora errada, gente. Na verdade, eu vou... Ah, eu consigo escalar as coisas. É verdade. Porque eu tenho o poder do Venom, né? E o Venom consegue escalar as coisas. Um tubarão que consegue escalar as coisas, gente. Que isso? Vamos lá, ó. Toma, cara. Toma mordida. Toma mordida. Dentada aqui, ó. Dentada do... De um tubarão. De um tubarão da morte mortífera, Venom. Toma, molequinho. Toma. Que isso, gente? Ele é muito forte, mano. Ele é muito tanque. Ai, meu Deus. Mano, mas ele deve ficar muito irado na forma aqui de... De coisa, mano. Certeza, gente. Deixa eu conjurar a água aqui pra ele ficar mais lento. Ok. E aqui, ó. A gente consegue meio que acertar ele com mais facilidade, né? Já que ele não vai conseguir entrar dentro da água pra pegar a gente. Moleque, é o foco. Vamos lá. Toma, mordida. Toma aí, topilantra. Meu Deus, velho. Mas eu... Galera, eu tô quase entrando dentro do corpo dele, na verdade. E pegando a força dele primeiro pra depois... Ah, não. Deu certo. Ok. Pra depois pegar o poder. Mano, que isso, cara. Agora, eu venho aqui, ó. É... Beleza. E... Pou. Beleza, gente. Que isso, mano. Conseguimos aqui a forma do simbionte Venom Elefante. E com isso, a gente se torna aqui o animal mais forte, sem dúvidas, né? Vamos ver quais são os poderes aqui antes de finalizar o vídeo. A gente tem... É o que tem mais vida e tudo mais. Obviamente, né? Ele é o mais grandão. Mano, deixa eu ver aqui, ó. Ele tem um poder de shockwave, que é o poder que a gente já tinha visto, né? E tudo mais, que ele é muito poderoso. A gente consegue aqui, meio que jogar aqui, ó. E ter um socão aqui mais forte também, né? Mais forte do que o soco que a gente tinha visto. Que quebrava de uma vez só. A gente consegue também... Eita, deu errado aqui o poder, gente. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Ó, a gente consegue aqui também, meio que... Ah, dar a pisadona dele. E com a pisadona dele, a gente cria aqui um terremoto. E por último, a gente consegue aqui, ó. Meio que jogar uma pedrona gigante, velho. Ele é tão forte que ele consegue arrastar, assim, uma pedrona da morte mortífera aqui. Muito forte, né, gente? Mas, mano, eu acho que é isso. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, então, conseguimos se transformar meio que no simbionte do Venom e possuir meio que os animais, velho. Então, se você gostou, dois desafios aqui pra vocês. É vocês deixarem o likezão. Na verdade, mais, mais de dois, né? Quatro. Ó, deixar o likezão. Se inscrever no canal. É... Comentar o emoji do DTzinho. E também ativar as notificações, fechou? Então é isso. Um forte abraço. E é nóis, família. Valeu, falou e... É isso. Ele pediu pra vocês deixarem o like. Valeu, falou e... Fui.